Bom dia, são 9 da manhã aqui em Patinga, a gente deu pra dormir 5 horas de ontem pra hoje e olha, vou falar uma coisa pra vocês, 5 horas é muita coisa perto de ontem assim então agora a gente tá indo pra, de volta pra BH pra fazer as duas sessões lá no teatro de BH Diferentemente de ontem, que foi aquela correria monstra, hoje a gente conseguiu chegar na hora certinha chegamos até mais cedo, a galera tá aqui montando o equipamento, toda a estrutura aqui do teatro e daí eu decidi ficar aqui no teatro, porque eu quero ver se eu mexo nos meus pedais arrumo os cabos, que tem um pedal que tá dando mau contato, às vezes já me deu umas pisadas na bola durante as músicas, aqui é o teatro, Cine Teatro Valoreque Brasil, Cine Brasil Teatro Valoreque um negócio assim Então, e aí você vai picture a empresa Jussalos, vamos, Cine Brasil Teatro Valoreque Produções artísticas Jussalos 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 O que a galera de BH fez pra gente? 60 anos, emocionante, resta pra você, né? Foi o que? Pra você, né? Rapaz, você quer matar a gente na Melissa Show, já? Gente, obrigado. 30 anos, velho, quer fazer uma surpresa pra gente, mano? Só vou dar uma coisa pra vocês aqui, rapidão. Na primeira sessão, foi uma parte engraçada. A galera começou a levantar umas placas e disse, parabéns, parabéns, velho. Eu pensei, meu Deus, parabéns. Muito resistente. Até eu pensei, o Mike fez aniversário, mas faz tempo já. Mike, parabéns. Daí depois, a galera levantou aqui na primeira-feira. Parabéns pelos 30 anos. Ele falou, parabéns pra mim. Meu Deus. Eu não sei se eu comemoro 30 anos do seu chórdano. Tô muito filhuzão. Gente, olha que legal isso aqui, ó. Tem uma querida nossa aqui, fã. O nome dela é Tainara. Ela fez uma carta em braile pra gente. E eu acho que a amiga dela deve ter tido cuidado de traduzir aqui, ó, a carta pra gente. E foi a primeira vez que a gente recebeu uma carta em braile. Cara, isso é histórico. Como diz o Juninho, rolou até um sniff-sniff de vez, né? Muito carinho. Receber isso da galera é muito legal. Fim do espetáculo. Aqui, ó, quem que está aqui do meu lado? Mike. Fim da administração. Olha só, tudo vazio. Fim do show. Foi muito legal, olha só o teatro vazio também. Tava lotado de gente aqui agora há pouco. Galera, nota 10. Poxa vida, viu? Ai, ai, eu amo esse negócio. Missão cumprida. Já descansamos. Agora, voltar pra casa. Já de volta a São Paulo. Depois de um fim de semana. Na verdade, eu saí de São Paulo quinta de madrugada. Vamos pra Ijuí. Aí depois, sexta-feira, Ipatinga. Daí aquela aventura que vocês já ouviram aí. Aí depois Ipatinga. Daí depois Ipuruti, monta em BH. Ipatinga e BH. Duas sessões cada uma, né? Foi tudo muito legal, graças a Deus. E é muito gostoso voltar pra casa. E ser recebido por essas duas gatinhas. A vida é muito boa. E eu só tenho a agradecer. E aí... E aí... E aí... E aí...